Fala rapaziada, Faldo aqui, estamos aqui com mais um vídeo de The Legend of Zelda, Echoes of Weasel e estamos aqui no deserto de Gerudo, pelo visto, né? Zeldinha já tá morrendo de calor ali, bora ver aqui O Pilar foi registrado, você pode viajar pra... Tá quente, hein Zeldinha? Bom pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o Faldo, esse aqui é o meu canal e olha só, deserto de Gerudo, realmente Deve ter algum lugar por aqui onde eu possa criar um portal de acesso só que esse deserto é enorme, não sei nem por onde começar a procurar Talvez a melhor opção seja procurar na área onde está a fenda maior Tá bom, bora lá Estamos de Gerudo Tchau, tchau, tchau Tchau Esse pátio é mais rápido, hein? Ai, nossa velho Bom pessoal, e eu tô jogando no Hero Mode, tá? Que é o modo mais difícil do jogo, então Qualquer porrada dependendo eu posso ir de base, como foi agora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mano, talvez um U-Tatu, né, para bater de frente com esse bicho. Ou então corra. Ai, meu Deus... Só dois tatu pra bater de frente com o tatu, né, então? Aí! Kikatu nível 2 memorizado. Este Kikatu é forte, se enrola e avança contra inimigos em grande velocidade. É tão veloz que os buracos não detêm. Vamos testar o Kikatu aqui de novo. Ele não se enrola à toa, né? Ai meu Deus, tem que tomar cuidado, que é hit kill. Kikatu nível 2 memorizado. Tchau, tchau. Lost. Nossa. No. Não. Ai. Meu Deus. Nunca tive tanto medo de um tatu em toda a minha vida. Aí. Caramba, eu fiquei com uma vida. Uma foca em vida. Oi? Fumaça. É fumaça. Se é fumaça, lá em Nova Lima está pegando fogo. Bom, terminamos por essa mini dungeon. Bora continuar a nossa aventura pelo deserto de Gerald. Não. Suspeito daquele ali. Legal, dá pra segurar os inimigos, né? Aruroda memorizado. Ah, esse Muscaulha habita o deserto. Como o escorpião ataca os inimigos por trás com seu ferrão afiado. Legal. Oh, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, sim, né? Quantos Muscos ainda teremos que derrotar? Isso é exausta. Eu também, mas se continuarmos assim, talvez a fenda grande comece a diminuir. Então, vamos continuar. Temos que nos levar da fenda e retornar ao santuário Gerudo. Já? Os Muscas que saí das fendas são fortes e já estou cansada de te acertar. Por falar em fendas, ouvi dizer que a floresta meridional sumiu. Tomara que a do deserto também suma logo. Não vejo a hora de poder descansar. Oh? Desde que os nossos santuários foram engolidos, apareceram ainda mais fendas no deserto. Mal consigo acreditar na situação do santuário. Essas fendas têm que desaparecer e logo. Sim. Nossa cidade fica a oeste daqui. Porque não faz uma visita, se bem que ultimamente todo mundo anda preocupado com as fendas. Eu já sei que as coisas andam bem perigosas fora do deserto também. Mas estamos muito ocupados aqui. Tchau, isso é legal. Ok, isso é muito legal. Ok, isso é muito legal. Faltando de arachnidios, então. A aranha sola, né? Certo. A aranha sola, né? A aranha sola, né? Faltando de arachnidios, então. A aranha sola, né? Faltando a arachnidios, ele não dá... ...de qualquer um. Mais um bicho doido. Piranha de areia memorizada. Esse moço veloz nada na areia com facilidade, mas apesar de parecer um peixe, não sobreviveram na água. É, não dá pra pegar carona tanto com os inimigos assim, porque... ... senão eu vou pro lugar muito preciso. Ó, chegamos já? É, é... ...mão... ...não... 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 O que é que está indo? 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 O que está indo? O que é 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 que está indo? Eu quero fazer cinquenta Eu quero fazer cinquenta Cinquenta Depois vamos ver quais são as minhas especiales Cinquenta Essas sementes produzem espinhos afiados, mas tenho certeza Que você não terá problemas na colheita Gostaria que você colhe esse cinquenta Mas vamos às aves Ok Ah cinquenta ou mais conseguimos né Vamos ver O meu leque de ouro como agradecimento Eu ganhei ao participar de um torneio de dança muitos anos atrás O que você faz? Só de segurar esse leque brilhante feito com penas douradas Seja se sente deslumbrante Você pode levar as mangas robustas que colheu Aposto que ela também consegue colher os frutos das sementes poderosas É arriscado, mas ela vai conseguir desviar dos perigos Você recendeu a chama que arde na minha alma de pesquisadora Isso não é nem de perto o verdadeiro potencial das mangas robustas Quero produzir algo ainda mais gradioso, mas acho que vai demorar Volte para colher quando quiser Estarei sempre à disposição Ok Outra Ah fala diretamente comigo se quiser participar da colheita de mangas Uai na verdade o que a gente conseguiu? Leque? O que nós podemos fazer com esse leque? Eu não sei Mas conseguimos Ah pronto Como que mata um vento? Ah E aí Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 sal com néctar, não vai dar bom não, hein? É, realmente, sabor duvidoso. Bom, manteiga e cacto. Suco luminescente misto. E agora, manteiga com maçã. Hum, se eu não me engano, duas, quatro, seis, dez, muito bem, você criou as dez receitas que precisávamos. Com essa variedade enorme de ingredientes no cardápio, os clientes ficaram muito felizes. E aqui está o pagamento por termos ajudado a expandir os risos do kiosk. Bonita. Ela faz monstrólitas e ingredientes para sucos aparecerem com um pouco mais de frequência ao derrotar monstros ou quebrar objetos. Ah, isso é bom. Agora que provamos o sabor delicioso do sucesso, queremos expandir o nosso cardápio mais uma vez. O que acha de fazer mais dez? Não, vinte? Vinte receitas novas para a gente? Sua recompensa dessa vez será ainda maior. Beleza. Só que para isso precisamos de mais ingredientes, né? E vamos utilizar a luneta. A luneta. Bom pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço para o faldo. Até o próximo vídeo e fui!